É preciso construir estradas de grande capacidade para acomodar nossa crescente população, mas as estradas no vídeo de hoje levam as coisas a um novo nível, essas são apenas algumas das interseções mais impressionantes e confusas do mundo. Número 4. Praça Meskel. No coração de Addis Ababa, a capital da Etiópia, a Praça Meskel desenvolveu uma reputação de ser a interseção mais insana do mundo, a cidade já enfrenta problemas com o tráfego, e o fato de que essa interseção em particular não possui marcações de estrada ou semáforos há décadas tornou-a uma bagunça total. Os motoristas precisam se espremer entre os carros que vêm na direção oposta para terem alguma chance de fazer as curvas necessárias. A praça é de grande importância para os etíopes, pois é o ponto focal do Festival de Meskel, que acontece anualmente há mais de 1600 anos e é a comemoração da Igreja Ortodoxa Etíope do momento em que o crucifixo foi revelado à Imperatriz Helena de Constantinopla, quando ocorre em 27 de setembro. Dezenas de milhares de pessoas se reúnem na praça seguindo tochas acesas, congregando-se ao redor de uma pirâmide em chamas que permanece acesa até o amanhecer. Há também diversos memoriais ao redor da praça, reconhecendo momentos sombrios da história etíope, o que atrai um grande número de pessoas durante todo o ano. Há longas discussões sobre quem realmente é dono desta praça, com várias facções alegando a posse para si, mas isso fez com que ninguém se responsabilizasse por resolver os problemas com o tráfego, mesmo que houvesse um acordo sobre o que poderia ser feito, não seria fácil adicionar semáforos devido ao uso misto do espaço. E, embora tenha havido uma oportunidade recente de tentar fazer algo, um grande empreendimento simplesmente adicionou espaços de estacionamento em um shopping, a falta de marcações de estrada também está em linha com as teorias do engenheiro de tráfego holandês Hans Monderma, que argumentou que a presença de sinalização na verdade diminui a segurança, ele afirmou que a remoção de todos os recursos de segurança obriga os motoristas a estarem muito mais cientes do ambiente ao seu redor, em vez de seguir cegamente as regras, tornando todos os mais conscientes, qualquer pessoa que já tenha tentado dirigir pelo centro de Hades a Baba durante o horário de pico. Provavelmente terá uma opinião diferente sobre essa abordagem. Número 3, Cruzamento de Shibuya, Tóquio, localizado em frente à saída a Chico da estação de Shibuya em Tóquio, o Cruzamento de Shibuya é um dos cruzamentos de pedestres mais famosos e movimentados do mundo, foi inaugurado em 1973 e desde então o distrito ao redor dele foi amplamente construído, é lá que você encontrará a estátua de Ashiko, um famoso cão Akita que esperou por seu dono por nove anos após sua morte, e é um espaço popular de encontro, bem como inúmeras lojas, incluindo uma das filiais do Starbucks mais movimentadas do planeta e placas de publicidade iluminadas que são tão icônicas quanto as de Times Square em Nova York ou Piccadilly Circus em Londres. Embora pareça louco, esse cruzamento é na verdade uma maneira extremamente eficiente de gerenciar o tráfego de pedestres e veículos, há um sinal verde para os pedestres a cada dois minutos e estimativas recentes sugerem que a cada vez que isso acontece, até 3 mil pessoas atravessam, nos dias mais movimentados, meio milhão de pessoas usam a travessia, e mesmo nos dias mais tranquilos, esse número chega a cerca de 260 mil. Não há muita diferença entre o quão movimentado está durante o meio do dia e o meio da noite. Oficialmente conhecido como Shibuya Scramble Crossing, um dos elementos mais surpreendentes é que mesmo com a frequência das pessoas atravessando as ruas, raramente ocorrem engarrafamentos, mesmo durante o horário de pico, isso se deve em parte à estratégia geral de gerenciamento de tráfego em Tóquio, tanto devido ao layout das estradas quanto à disponibilidade de transporte público confiável e acessível, além disso, extensos modelos de fluxo de pessoas e tráfego permitiram aperfeiçoar os tempos dos sinais no cruzamento para manter todos em movimento. Número 2. A rotatória mágica de Swindon, não importa onde você mora no mundo, provavelmente terá que usar rotatórias em sua rede viária, pois elas são características presentes em quase todos os países, elas são projetadas para manter um fluxo constante de tráfego enquanto conectam várias rotas, muitas vezes, são mais fáceis e eficientes do que a alternativa, que geralmente seria um cruzamento com semáforos, no entanto, nem todas as rotatórias são iguais, existe uma na cidade de Swindon, no Reino Unido, que se tornou famosa por seu design em comum, conhecida localmente como rotatória mágica após um programa de TV infantil. Os moradores locais dirão que é muito fácil usar essa interseção, mas quando você se aproxima dela pela primeira vez, certamente ficará confuso, a primeira coisa a lembrar sobre a rotatória é que no Reino Unido os veículos dirigem no lado esquerdo da estrada, ao contrário da maioria dos países do mundo, isso significa que, ao utilizar as rotatórias, eles seguem no sentido horário em vez de anti-horário, isso se torna um pouco mais complicado na rotatória mágica, pois ela é composta por 5. Mini rotatórias dispostas ao redor de um círculo central que parece ser uma rotatória, mas não é considerada tecnicamente como tal. Isso cria essencialmente um círculo externo e um círculo interno, oferecendo várias opções de caminhos entre as vias de acesso, por exemplo, você pode simplesmente usar o círculo externo para contornar a mini rotatória no sentido horário até chegar à saída desejada, ou, se estiver se sentindo mais ousado, pode haver um caminho mais rápido, você usa a mini rotatória que está se aproximando para entrar no círculo interno, onde você viaja no sentido anti-horário ou na direção oposta e pode alcançar a saída à direita sem precisar dar a volta completa. Isso mesmo. Esse é um design de rotatória que permite viajar em qualquer direção ao seu redor, e não é surpresa que qualquer pessoa que a use pela primeira vez a ache estranha, surpreendentemente, ela possui esse layout há mais de 50 anos e foi constatado que reduziu em mais de 75% o número de acidentes que causam ferimentos, embora o motivo principal seja que os motoristas muitas vezes fiquem tão confusos que dirigem muito devagar para causar qualquer dano. Número 1. Interseção da ponte Nampu, Xangai. Nas últimas décadas, a China tem investido pesadamente no desenvolvimento da infraestrutura de transporte para facilitar as viagens pelo país, Xangai é, é claro, um dos lugares mais movimentados da cidade, com milhões de pessoas viajando entre os distritos diariamente, antes da década de 1990, aqueles que queriam viajar entre Puxi e Pudon, os centros de entretenimento e cultura da cidade onde quase metade de todos os seus residentes moram. Precisavam usar uma balsa que atravessava o rio que separa os dois distritos, no entanto, em 1991, a ponte Nampu de seis pistas foi inaugurada para facilitar a travessia. Inicialmente atendendo a cerca de 17 mil veículos por dia, agora registra quase dez vezes esse número, um dos desafios enfrentados pelos projetistas ao construir a ponte foi como conectá-la à rede viária, já havia amplas estradas ao longo das margens do rio, mas havia uma coisa que faltava em uma localização central da cidade, espaço. Os engenheiros tiveram que ser criativos para encontrar uma solução, o resultado foi uma das interseções mais espetaculares, porém loucas, do mundo. Como parte de uma abordagem colaborativa entre o Instituto de Design Urbano de Xangai, o Instituto de Design de Engenharia de Xangai e o Colégio de Construção Urbana de Xangai, foi decidido usar um design circular em espiral para elevar os veículos do nível do solo até a altura necessária para atravessar a ponte. Quando a ponte foi inaugurada, ela mudou o transporte na cidade e agora é uma das pontes mais importantes que atravessam o rio Angpu, no entanto, ela também se tornou famosa por essa abordagem em espiral, que pode fazer você sentir como se estivesse girando para sempre, especialmente no trânsito, até finalmente conseguir endireitar o volante e continuar sua jornada. E aí, o que você achou dessas interseções que vimos hoje? Deixe sua opinião nos comentários, dê seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, inscreva-se no canal e ative as notificações. O vídeo chega ao fim por aqui. Até a próxima!